As Forças Armadas podem ser uma boa opção para os jovens do sexo masculino interessados em ingressar no mercado de trabalho. Aqueles que completam 18 anos em 2016 já podem fazer o alistamento militar. O estudante Lucas Lima Machado, de 18 anos, fez o alistamento militar no ano passado e hoje foi até uma junta militar de Brasília para pegar o certificado de reservista. Dispensado por excesso de contingente, Lucas não desistiu da carreira militar. Ele foi aprovado em dois concursos, um na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e outro na Escola de Especialista da Aeronáutica. O estudante vê nas Forças Armadas uma oportunidade para o futuro. Meu pai é militar, meu tio também. E eu acho que é uma posição que tem muitos privilégios, além de ser alguma coisa que eu gosto, porque eu estudei dois anos no Colégio Militar de Brasília. E tem privilégios porque eu tenho auxílio à saúde, à moradia, e é uma posição estável. Então é algo que é muito bom. Marinha Aeronáutica e Exército oferecem oportunidades em diversas áreas. O ingresso é através do alistamento militar e de concurso público. O Tenente Coronel Rogério Altarúgio, chefe de uma Delegacia Especial de Serviço Militar, destaca as vantagens da carreira. O Serviço Militar proporciona ao cidadão participar de um grande exercício de cidadania. Dentro das Forças Armadas, ele vai ter a oportunidade de fazer outros cursos e conhecer melhor a carreira. E, por consequência, ele vai poder ingressar como militar de carreira das Forças Armadas ou mesmo temporário, que é um serviço que dura em torno de oito anos. O alistamento no Serviço Militar é obrigatório para homens. Para os jovens que completam 18 anos em 2016, o alistamento já começou desde o dia 1º de janeiro. Eles devem se apresentar à junta do Serviço Militar mais próxima de sua casa, levando certidão de nascimento, comprovante de residência e uma foto 3x4 recente. O estudante Leonardo Pinheiro pretende seguir carreira na aeronáutica e aproveitou o primeiro dia de inscrição para fazer o alistamento. O ITA é um centro de excelência, é para lá que eu quero ir, é a melhor faculdade do país em quase todos os critérios. Tenho militar na família, o que influencia bastante. E, principalmente, eu quero servir o meu país. Quero servir ao Brasil e ajudar as Forças Armadas. Neste ano, moradores dos estados do Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Santa Catarina e Sergipe, podem fazer o alistamento militar também pela internet. O serviço está disponível no site que aparece na tela. O alistamento presencial é feito nas juntas de serviço militar. E atenção, a data limite este ano é 30 de junho. ológico. Mato Grosso do Sul, Pará, Garán e Sergipe,